55 minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record, notícia boa para a Teoflotone, a reforma do prédio da antiga cadeia pública. A estrutura foi abandonada há 10 anos, mas hoje com previsão de abrigar a nova delegacia da mulher. O investimento está em torno de 3 milhões de reais e vai contribuir para o bem social e o bem patrimonial da cidade. Os crimes violentos da região, uma mulher foi queimada junto com o carro do namorado no bairro Turmalina, em Governador Valadares. O homem foi atingido por três disparos de arma de fogo e sobreviveu ao ataque. A polícia procura os criminosos. Um bebê de seis meses foi levado às pressas pela mãe e o padrasto a um hospital de Manhuaçu. A polícia foi chamada para investigar o caso. A criança já estava morta, há pelo menos seis horas antes do socorro. O resultado dessa tragédia eu te conto agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Música